Continuando o papo, o bom papo com a dona Benedita Gadeira Siqueira, da Cruz, Gadeira Siqueira, essa mulher que com certeza é um orgulho para todos nós e muita satisfação em poder tê-la aqui nesse documentário. É claro, ela só engrandece mais e mais com a sua presença, com a sua singeleza, com a sua bondade, com o seu amor que tem aí por essa cidade e por ser uma mulher de uma graça, de uma luz muito grande. Então, com certeza é orgulho. E agora nós vamos bater um papo sobre o irmão José da Cruz. O irmão José da Cruz, como é dito sempre, foi um peregrino que não se sabe de onde veio, para onde foi. Mas o que se sabe é que ele passou, nos meados dos anos 50, 60, por aqui, e deixou um grande legado espiritual. Uma grandeza espiritual inagualável, porque ele batizou, ele fincou cruzes, ele até hoje, Hoje, Dona Dita, é um dos exemplos que vai falar sobre esse aspecto desse homem de Deus que por aqui passou. Dona Dita, fala um pouco para nós desse homem misterioso que passou aqui, que até hoje perpetua no seu coração e de tantos acrianos. O irmão José da Cruz, ele chegou aqui em Mâncio Lima como um peregrino, realmente. E aqui, ele executou várias, várias celebrações para o público. Nessa época, nós tínhamos um pequeno coreto, ali na praça, né? Então, ele usava o coreto para poder ficar à frente da população que estava ali para assistir os seus... Os seus sermões. Os seus sermões, justamente. Então, veio muitas pessoas de vários lugares aqui, dos bairros mais vizinhos, chegavam, né, para assistir. E todas aquelas pessoas que participavam, elogiavam, batiam palmas, aclamavam o nome do irmão José da Cruz. Porque, realmente, aquele homem trouxe mensagens de Deus. Era um verdadeiro mensageiro de Deus, o irmão José. E ele provou muitas ações, tipo até milagres, coisas que ele revelou aqui nesse período. Deixou as pessoas mesmo com a fé lá em cima. Cresceram mais aquela confiança em Deus, cresceram mais aquela confiança em Deus, a fé renovada pelos sermões que ele nos dirigia. Quando foi um certo dia, depois de uma semana, foi duas que ele ficou realmente aqui, né, nessa época, tinha uma casa do Finado Barroso, onde ele hospedou-se. E muitas pessoas iam lá conversar com ele, levavam presentes e admiravam aquela forma dele receber as pessoas, aquela humildade que ele tinha. Então, quando ele foi para sair daqui da vila, que nessa época não era nem município, era vila, vila Japiim. Então, a minha mãe falou lá na nossa casa, amanhã o irmão José vai se dirigir para o Santo Antônio, bairro Santo Antônio. E vai haver uma procissão para acompanhar. E nós vamos aqui em casa, nós todos vamos. Aí, meu pai disse, é, mas eu hoje vou dar uma pescadinha, que tinha uma pesca chamada assim, faxiar. Faxiar, é, noturno, né? Isso, aí a mãe, não, ela chamava ele Pitônio, o nome dele era Antônio, mas ela o tratava por Pitônio. Não, Pitônio, não vai, amanhã a gente tem que ir acompanhar o irmão José, e tu vai chegar tarde e tal. Eu disse, sei que deu muitos conselhos, mas ele não atendeu. Ela disse, olha, esse negócio desse barisco é muito perigoso, arraia por aí. Não deixe que o meu pai não dê tanta ouvida e foi. Realmente o arraia ferrou meu pai nessa pesca. Chegou umas onze e meia da noite, chamou pela minha mãe, né, ela se levantou e tudo. Aí, ele disse que estava ferrado de arraia. No outro dia, eu cheguei cedo na casa dela, que eu já morava na minha casinha ao lado, né? Já estava casada. Já estava casada. E ele, ela disse, olha aí, Didita, teu pai está aí ferrado de arraia. Como é que ele vai agora acompanhar essa procissão do irmão José? Ele disse, eu vou, eu vou assim mesmo. Tenho certeza que vou e vou resistir, não vai me acontecer nada de pior. E assim mesmo ele foi. Ela só colocou uma atadura e nós fomos de pés daqui para o Santo Antônio. São quase doze quilômetros, né? É, feito a tipo de procissão, né? Então, quando nós chegamos lá, houve novamente o sermão dele, agradecendo a comunidade da vila, que o tinha acompanhado e fez um sermão muito bonito. E depois encerrou e ele ficou hospedado na sacristia da igreja. E antes de nós sairmos de lá, eu fui lá na sacristia onde ele estava. Cheguei lá, pedi licença e pedi um espaço para conversar com ele. Ele disse, pois não, filha, pode falar. Eu digo, irmão José, por que meu pai ontem foi em uma pesca e ele foi atacado por uma raia? A raia ferrou meu pai e ele veio para a procissão, porque ele disse que vinha e sabia que ia resistir e nada ia acontecer. Ele disse, cadê seu pai? Ele está aí, eu disse, tá, seu senhor. Chame ele aqui, aí, então, fui lá fora, chamei meu pai, né? Papai entrou comigo, sentou-se e mostrou para ele a cicatriz. Ele disse, a senhora tem a água benta do irmão José em sua casa? Eu disse, tenho-se, senhor. Pois, quando a senhora chegar em casa, a senhora pegue um pouco da água benta, coloque dentro de uma vasilha, não muito, pouco, pegue uma gaze, mole e coloque em cima dessa cicatriz e reze um Pai Nosso e três Avemarias e ofereça ao Sagrado Coração de Jesus. E não faça mais nada, basta isso que eu estou lhe ensinando, a senhora fazer. Tá bom, irmão José. Não se preocupe, ele não vai sentir nada. Tá bom, irmão José. Aí voltamos, né? De pé de novo, todo mundo na mesma caminhada. Quando chegamos em casa, eu disse, pai, eu vou fazer o remédio que o irmão José ensinou. Sente aqui, vou primeiro lavar o seu pé bem direitinho e para depois fazer a compressa com a água benta. E foi todo esse remédio que eu fiz para o meu pai ser curado. Fazia, quando acabar, rezava o Pai Nosso as três Avemarias e oferecia ao Sagrado Coração de Jesus pela cura dele. Ficou bonzinho, não abriu o abscesso, não inflamou, nada, não infeccionou, foi rápido de uma cura. Milagre. Só eu lhe conto, porque aconteceu comigo, né? Fora muitas outras pessoas que falam de acontecimentos realizados por ele, né? de cura e muitas outras coisas. Aquele homem verdadeiramente era uma pessoa de Deus, um enviado de Deus. Diga-me, tem uma história do rio que encheu, a senhora sabe disso? Sim. Então, por favor, como é que é essa história? Nessa época, eu ouvi falar, eu mesma não ouvi a pessoa falar, né? Mas eu ouvi falar que devido as pessoas estarem levando águas em vasilhas e litros para ele benzer, eu ouvi falar que o padre Edson tinha dito que o rio ia secar, agora o rio ia secar. De tanto o povo tirarem água para levar para o irmão José, né? Para benzer. Porque, na realidade, parecia que ele não dava muita crença. Não, ele não dava muita crença. A pessoa do irmão José. Então, ele falou essas coisas, né? Eu ouvi falar, eu mesma não ouvi ele falar, não, mas houve comentários sobre isso. Sim, comentários de pessoas que realmente, sinceras, falaram, né? Falavam. Ele mesmo falou depois, padre Edson. E então, depois desse comentário, nunca mais o rio chegou a secar o quanto ele secava antes disso. Sempre mantê-os com bastante água para se navegar e para, afinal de contas, para tudo que é necessário se utilizar de um rio. Rio Japinho. Rio Japinho. Sempre fece muito, né? É. Cheio de bons peixes, muitos pescadores. Dona Edita, só como que ele chegava, as pessoas traziam a comida dele, ele simplesinho, fazia essas pregações. Era numa lamparina? Como é que era? Era. Era em lamparina, né? Nessa época ainda não existia a luz, né? A luz elétrica, não existia energia. Não. Realmente aqui, né? A base das lamparinas de vela. De vela. No momento das pregações, era todo mundo com suas velinhas acesas, né? Para poder... E clarear, né? Não tinha microfone. Não. Era no gogó. Era no gogó mesmo. E o pessoal ficava tudo silêncio. Tudo silêncio, ouvindo. Ouvia-se bem, né? O coreto, por exemplo, que era central e ficava nos quatro cantos, né? Justamente. De frente, atrás e do lado, né? Isso. E dava muita gente. Muita gente. Dava muita gente. Dona Edita, no seu entendimento, meu pai e minha mãe já se foram. Boa parte dos grandes devoltos do irmão José da Cruz também já se foram. Mas no seu entendimento, o que esse homem trouxe de diferente para a nossa região? Espiritualmente falando. Ele trouxe muitas mensagens. Muitas mensagens espirituais que ativavam a fé das pessoas. Ele falava muito bem. A gente ficava impressionado dele pegar a Bíblia aqui, ler aquela Bíblia ali naqueles evangelhos de São João, de São Marcos, de Lucas. Ele lia sem óculos, sem essa luz tão... Tão boa para... E a gente tinha a impressão que ele estava até de olhos fechados. As pessoas perguntavam para os outros como que ele consegue fazer uma leitura na Bíblia, ler... Letra pequena, no escuro. No escuro, quase, né? E depois ele fazia a explicação daquele evangelho de uma forma que tocava nas pessoas. Tocava no fundo mesmo do coração das pessoas. Foi muito impressionante aquela passagem daquele peregrino aqui no nosso... Nessa época não era município, na nossa vila Japim. E por onde ele andou, ele ia deixando-se legado as pessoas, todo mundo passava... O Alto Juruá inteiro, né? No Alto Juruá, eu lembro bem que com o Padre Pedro nós vimos lá perto do Gregório uma cruz fincada com ele, MDS, ADS, Ano do Senhor, escrito numa madeira de lei e que até hoje está lá. Está lá. Aqui nós temos o Santo Cruzeiro, que foi... Foi ele também, né? Ainda está aí, ainda? Está, só que o de madeira foi tirado, fizeram agora de alvenaria, mas está no mesmo lugarzinho. Aqui no meio da praça. Só uma réplica agora, né? Está bom. Obrigado, Dona Edita. De nada.